Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Submar, marina e estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde, você tem Blue Med. E aí, galera, beleza? Começando mais um programa de Ita na Moral, todo sábado às 8 da noite aqui na TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana. Quer saber do doutor? Acta Motors é um baita evento, carros antigos, banda de rock'n'roll, doação de alimentos, doação de agasalhos, um evento capitaneado aí pelo Gustavo Gottfried, do Grupo Acta, com essas maravilhas que vocês vão ver no programa de hoje. Se liga só, que maravilha de programa. Aí eu ia vindo pra cá, nós estamos gravando num sábado nublado, ontem fez um frio danado, hoje já nem tanto. Coloquei um ovinho pra Santa Clara, parou de chover. Parou de chover. Ali me fala, todo mundo, vai micar, vai micar, vai chover. Aí eu peguei o nosso Windy Guru, quem conhece sabe. Quem navega sabe. O Windy Guru, coloquei lá, falei, meu, é nublado, frio, mas não vai chover. Botei um ovinho em Santa Clara e aí, ó, tá aí, ó. Aí, a gente grava vários eventos aqui, lançamento de carro, essas coisas, né? Você faz alguns eventos legais aqui, mas agora você exagerou, velho. Agora, agora, agora foi um bom arrebento, né? Mas sabe o que acontece? O carro antigo entrou na veia da galera de um jeito. Eu acho que depois da pandemia, o pessoal estava em casa sem ter muito o que fazer. Chegou aquele carro, ele estava meio cansado e começou a mexer e virou uma febre. Aí eu estava pensando, eu falei, meu, o que a gente pode fazer diferente? E aí a nossa agência de publicidade falou, vamos fazer um evento de carro antigo? Falei, boa ideia. E eu adoro o carro antigo. Você tem também, né? É, eu tenho os carros que a gente compra e vende antigo. Mustang branco. Mustang branco, esse aí a gente está guardando. Ele está fazendo uma dificuldadezinha para vender, né? Estamos usando ele, que esse carro é bem legal. Mas o carro antigo, o que acontece? A nostalgia das pessoas. A galera entra e fala assim, meu, eu tive uma verica e laranja igual a esse. Eu tive um Fusca Amarala igual àquele. E a vida das pessoas. Então, mexe com o sentimento, é diferente. Qual carro você aprendeu a dirigir? Um Gol BX84. É mesmo? Gol BX84. Era a área, né? A área eu tinha 10 anos. Eu aprendi a dirigir com esse carro. Eu aprendi a dirigir num Dodge Dart. Meu pai tinha um Dodge Dart. 78, aquela porta sem coluna. Isso, o Cagueta é a idade, hein? É, é. Câmbio aqui, na coluna. Primeira, segunda e terceira. E aí eu cheguei do lado do teu Mustang branco, tem um Dodge. Tem um Dodge. Cara, e remei é igual cheiro, comida, de remédio. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu vou falar uma coisa, cara. É como você falou, é cheiro, é perfume, é a música e é o carro. Então, meu, olha o que tem de gente aqui, cara. Tem mais de mil pessoas, 90 carros expostos. E a galera, quando é que vai ser o próximo? É semana que vem, é mês que vem. Eu falei, calma, que não pode vir a carne de vaca. Mas até o final do ano a gente faz o segundo encontro. Como é que foi a reunir essa galera, assim? É meio que fácil. Até você conhece bastante gente. Um traz dois carros, outro traz um carro. Primeira coisa que a gente fez é divulgar para os clubes. Porque em Santos tem vários clubes de carros antigos. Hercule 013, Vox Guarujá, que é a galera que se reúne com frequência. Só que eles se reúnem em ambientes públicos. Que não tem uma estrutura de uma música, não tem banheiro, não tem bar, não tem comida. E aqui o que eu estou oferecendo? De graça, toda essa estrutura para os parceiros que estão explorando e para os donos de carro colocarem as suas máquinas em exposição e os aficionados virem conferir de perto. E assim, tem até carro à venda. Eu já vi que tem carro à venda. Tem carro à venda, tem carro à venda. Espaço Kids. Espaço Kids, tem tudo, amigo. É invento para a família. E obviamente tem que ter um clube beneficente, que é o nosso intuito, de arrecadar brinquedos, agasalhos e alimentos operecíveis. E nós vamos doar para a entidade Udique da Vila Gilda e para a Casa da Vua Benedita. Ambos. Sensacional. Aqui, está fazendo aqui a nova, Peugeot. E a Citroën. É isso aí, estamos em obra lá já, já. Quando inaugura? Comecinho de novembro, você vai vir gravar aqui na inauguração. É mesmo? Obras aceleradas. Aceleradas, de acordo com o nosso passo. Não é obra do governo. Não, não, não. A obra anda. Vai ser a trimarca aqui no centro. A Botequia, Peugeot e Citroën, todas elas no padrão up-to-date das montadoras. A gente está fazendo já aqui no projeto. É um padrão, né? Padrão novo já. A Constitucional vai ficar maravilhosa. Vai ser uma das primeiras no Brasil. Olha, Gustavo, você está no centro histórico de Santos, assim, eu sou um defensor do centro histórico. Fui no evento essa semana na tribuna, que o lançamento do novo Concás, que vai ser aqui em frente. 90 milhões, né? Então, acho que... Espero que saia. Vai sair. Vai, dessa vez. Só não pode sair junto com a Ponte Santos-Guerujá, né? Tem que sair com a Ponte Santos. Não, não, não. Vai sair. O evento foi bem conciso. O pessoal da Antáquia, o pessoal que libera as licenças ambientais, ministro dos transportes. Vai sair. Daqui a dois anos começa a obra. E você está no coração do centro. Então, é isso aí, cara. A gente está investindo no centro. Eu acho que todas as cidades têm um centro histórico. E não é possível que o centro histórico de Santos fique jogado à Cracolândia, aos bandidos, à prostituição, que é o que a gente tem hoje. A gente tem que cuidar dessas pessoas, realocar essas pessoas, darem condições para eles terem uma vida digna e proteger o centro histórico. E eu acho que dessa vez vai. O evento foi bem legal. Gosto. Inacreditável. Primeiro de muitos, hein? Primeiro de muitos. Cara... Já deu o overbook, né? Ficou o carro do lado de fora. Ficou o carro do lado de fora. E, aliás, eu fui parar lá quase na São Francisco. Não tem lugar para parar. Não sei se você sabe disso. É, não tem. A gente tinha... Tive que tirar todo o nosso estoque aqui, colocar o instrumento da região. Já congestionamos tudo. Já congestionamos tudo. Parabéns, Gótipo. Obrigado, obrigado. Gente, se liga nesse evento aqui da Acta. Fazendo o bem, não interessa quem. E mostrando os carros antigos, que nos traz uma memória maravilhosa. Eu aprendi a dirigir num Dodge e num Gol. Gol BX a arma. Estou de Brasília. Cara, que beleza. Aqueles quadradinhos dos farolos. Nossa senhora, quatro... Se liga no evento maravilhoso. A minha praia e a praia dele. Se liga. Bora. 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 O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Em Brabs. Nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. 13 4009 9070 Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados. Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa. Muito para sua vida. Caioa. Tornando-se referência no ramo de decoração com a família, você também pode contar 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 com a família, você também pode Eventos desses aqui é muito legal porque você acaba reunindo os amigos, né? Amigos do Mundo Motor, quem é apaixonado por um motor acaba se encontrando no lugar desses. Eu já cruzei vários amigos aqui hoje, um prazer enorme. E aí você cruzou o Ricardo aqui, que ficou com a marca registrada da Harley em Santos, não tem jeito, né, cara? E paixão por carro, moto, gasolina correndo na veia. Exatamente. Bom, primeiro é muito bom encontrar você aqui na casa do Gustavo. Gustavo sempre nos prestigiou nas festas que a gente fez como Harley, faz na loja hoje como Colorado. Muito legal encontrar você. Nós, eu particularmente, cresci gostando de moto, desde os 13 anos já andava de moto, mobilete, essas coisas. E carro sempre é uma paixão, não tem jeito. Então você curte ter carro e ter moto. E aí, evento de carros antigos aqui na Acta, vim prestigiar o Gustavo. É, a Forest Chicks tocando, a Dani do marketing também, que já trabalhou com a gente, também faz bastante coisa conosco. Então é muito legal isso, cara. E bom rever os amigos, como você falou. Cara, encontrei muito amigo aqui. Gente que dizia, pô, a Harley fechou, a Harley isso, a Harley aquilo. E aí você consegue conversar e curtir como cliente. Isso é bacana, cara. É, curtir como convidado. Fala, pô, vim aqui, rock and roll, tomar uma cerveja e bater um papo com os amigos. É legal pra caramba. Eu tô perguntando pra todo mundo, é... Qual foi o carro que você aprendeu a dirigir? Porque eu aprendi a dirigir num Dodge Dart do meu pai, em 1978. Câmbio manual, que eu falava, pai, posso lavar o carro? Aí ele deixava aí, ó... Ó, cara, você sabe que eu escutei essa história ontem. Eu não sei o filho de quem que pede pra lavar o carro pra dar uma volta na quadra. Cara, eu cansei de fazer isso com meu pai. Eu pedia pra lavar o carro, tudo. E normalmente meu pai, lógico, com os nossos pais, na nossa época, era Fusca e Brasília. Foi o que eu aprendi a andar. Foi em Fusca e Brasília. Quando meu pai comprou um Monza, um Monza SLE 87, branco, cara, o carro era lindo. Eu encerava até por dentro do motor e tudo. E eu lavava o carro a tarde inteira pra poder dar uma volta na rua, cara. Isso eu fazia com o carro, com o moto. A minha tarefa era lavar pra poder dar uma voltinha, cara. E a Concept, novidades? Cara, a gente sempre tem... Estamos, cada vez mais, pegando o ritmo do automóvel. Motos nós temos. Moto Premium a gente já desenrola bem. E a nossa parada é desenvolver com o automóvel, né? Que nós viemos da Jeep Colorado como carro. E eu voltei pro mercado de automóvel recentemente com a Concept. Então, cara, assim, a gente tá desenvolvendo muito bem o mercado de carro Premium. Estamos conseguindo. Nos últimos quatro meses, nós tivemos uma subida no nosso volume de negócios. Porque nós temos um ano só de loja de carro. Então, ela é muito recente ainda. Então, as pessoas não conhecem a gente ainda. Mas a gente tá indo e pegando esse ritmo. É um mercado muito bacana, muito gostoso. Ainda mais quando você tá tratando o carro Premium. Continua tendo os eventos lá dentro, né? Sim, nós optamos por fazer agora a cada três meses. Porque nós temos o Wells, a hamburgueria, tudo. A galera pede bater um rock'n'roll e comer um hambúrguer com a gente, tomar uma cerveja. Então, a gente tem feito isso. Tem sido muito legal, cara. Então, a gente tem conseguido juntar os amigos. Faz festa pra 200, 250 pessoas. O público mais fechado. Bem legal. Você cobriu nossa primeira festa. Tudo foi muito bacana. E vamos continuar fazendo sempre. Bom te ver, cara. Que demais. Como é bom vir num evento desse. Rever os amigos e bater papo. Isso aqui não é entrevista, é um bate-papo. Se liga no evento ActaMoto. Se eu chego com um carro desse aqui pro meu pai dar um rolê, eu acho que ele pira, velho. Isso aqui, cara, você não tem nem dúvida, né? Não, e assim, e traz a lembrança do brasileiro, que por muito tempo foi que foi o carro de todo brasileiro. Você aprendeu a dirigir. Não foi. Eu tô perguntando pra todo mundo, porque o carro é como comida, o cheiro, uma música que te remete a um certo tempo. Sem dúvida. Então, eu, por exemplo, aprendi a dirigir. Meu pai tinha um Dodge Dart, 78, aquele sem coluna. Pai, posso lavar o carro? Aí, ó, lavava o carro. Câmbio aqui, três marchas e ré. Foi o carro que eu aprendi a dirigir. O Gustavo Gottfried aprendeu a dirigir num Gol BX, aquele A. Muita gente fala Fusca e Brasília. Fusca, eu acho que foi, por muito tempo, o carro da família brasileira, né? Todo mundo, as pessoas podiam até ter outro carro. Às vezes, até um Volkswagen mesmo, uma variante, um carro maior. Mas o Fusca... É do caixão, né? É do caixão. Meu pai teve também. É. É, mas assim, foi outra, pediram um Fusca 72, como se fosse hoje. Um Fusca que era o xodó do meu pai. Que ele tinha, assim, tudo que tinha de avanço na época, para-brisa, degradê, tudo isso ele colocou no carro. Trocou o motor, colocou o motor 1.600, mas assim, preparação desse tipo de época, tala larga, aquela cara, sobre aro. Sobre aro, lembra? Som TKR com tojo. Todo mundo teve essa fase, mas assim, tudo em cima do original. Por exemplo, isso aqui é a minha praia, assim, do jeito que tá. Só colocaria aquele tetinho que abre inteiro. Bicolor, o interior, os volantes maravilhosos. É, hoje tem muita coisa que vem de fora, né? Os Estados Unidos hoje é um fornecedor de peças para esses carros, muito grande, né? Então, o mundo inteiro parou de produzir, os Estados Unidos continuam produzindo. Então, tem muita coisa de reposição que você acha lá, por exemplo, você acha janela, para-brisa, jardineira que abre inteiro. Isso foi uma invenção recente. Isso tinha nos anos 50, bem no começo tinha, mas assim, daquela época hoje, que você vem rodando, não tem mais. Isso é tudo recente. Até porque tinha um problema na época de que você não conseguia fazer uma vedação bacana, porque era tudo... Grava água. É, então você... Hoje não, hoje você tem extensor de janela vasculante, você olha uma janela vasculante, hoje ela abre 30, 40 centímetros. Isso não tinha na época, né? Mas é legal que isso é uma parte da história, eu acho que do mundo inteiro isso aqui, né? Só eu vou fazer uma pergunta difícil de responder. Nós já fizemos sem estar gravando. É difícil, mas qual que você escolheria o carro aqui hoje para o Bruno pegar a imagem depois? Olha, escolher uma gama dessa de carro é sempre complicado, mas eu tenho carro do coração, seria um Thunderbird 55. É, aquele carro é maravilhoso. Mais o Pix logo. É, quem me deram. Duvido que ele aceite também, né? É, é. Quem tem esses carros não vendem. Esse carro na época, nos anos 50, quando ele foi lançado, ele tinha o mais avançado, ele tinha condicionado, ele já tinha a direção hidráulica de um sistema mais avançado que o da época, ele já tinha câmbio 4 marchas. Não sai a capota, né? Ele tem, são duas versões, você tira a capota por completo e tem uma capota de lona por baixo, que você pode usar ou sair com o teto rígido. Mas é um carro maravilhoso, você vê a suspensão dele supermodela, você anda, você não escuta nada dentro do carro. Um carro maravilhoso, muito bem construído. Eu acho que essa época é uma época muito rica, né, em design, né? Eu falo muito para o meu pai assim, pô, eu queria ter nascido em 1930, 40, 50 e vivido esses carros. Mas a gente está tendo o privilégio hoje da indústria poder reviver e ter um evento desse aqui que o Gustavo faz com primazia, reunindo a galera, os amigos. Estou revendo pessoas que eu não vi há mais tempo. Sem dúvida. Reuni esse, isso aqui é um maravilhoso, isso aqui é uma tribo. Não, eu acho que assim, é uma parte de uma cultura de uma época de ouro, que se você compara com o automóvel de hoje em dia, são todos muito parecidos, né? Os carros vão ter identidade mais. Essa época do rabo de peixe, você vê os desenhos dos carros, carro muito bem construído. O tempo que o design fazia diferença, hoje é tudo muito mais do mesmo, né? É mais voltado para a eficiência, para a tecnologia e o design sempre acaba ficando em segundo plano. Os minivans são todas muitas parecidas hoje em dia. Você pega essa época aqui, a fartura de volume que o carro tinha, né? De curvas, de design, os designs eram mais inspirados. Maravilhoso, né? Era maravilhoso, né? Hoje nos Estados Unidos tem uma cultura também muito grande, né? Do carro antigo, hoje é mais caro do que um carro zero quilômetro, mas muitas... Tem aqueles leilões que passam na Discovery. Vou dar uma dica para você, obviamente, se você está vendo esse programa, você curte, mas vai no Discovery Turbo. Eu sou viciado. Reprisa a matéria, eu vejo de novo, não tem problema. Overhauling, o que for, eu sou viciado em carro antigo. É, uma cultura muito grande. Os Estados Unidos é um país automóvel, né? Assim, tudo é muito voltado para o automóvel lá. E eles têm muito recurso, né? A paixão é muito grande e como eles são... É, praticamente, o berço do automobilismo, né? Tudo meio que... Não surgiu lá, mas tudo vem de lá, né? Então, assim, a cultura é muito grande e eles preservam isso aí, né? Você olha os carros, o cuidado que eles têm com os carros, a quantidade de recursos. Até recursos atuais. Hoje em dia, você pega um carro antigo, o carro antigo tem direção elétrica, ele tem injeção eletrônica. Tudo que você não tinha na risco aberta. Freio muito melhor, né? Tudo freio é tambor. Se matar com um carro desse era fácil, né? Hoje não. Hoje os carros são seguros. Suspensão Multilink, pneus melhores. Então, assim, tornou o que era uma paixão muito mais segura hoje. Tornou o que era lindo muito mais usável. Flávio Caorim dando uma aula aqui para nós no programa Na Moral. Gustavo, parabéns pelo evento, cara. Sem palavras. Já agendo próximo aí, pelo amor de Deus, hein? Se liga no evento aqui na ActaMotor. Centro Histórico de Santos, lugar que eu amo tanto. E cada vez mais bombando aqui em Santos. Se liga só. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda o tempo todo. E a gente não podia ficar para trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Brabs. Nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias. Atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes. E esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. A Madeira Mar. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Niu. Niu, a internet que tem seu jeito. 13 4009 9070. Descubra o novo Peugeot 3008 2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosos, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Tchau. 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 Se a semana foi corrida, agora não deu para trazer. Você trouxe o Cádillac. Cádillac. Em que ano o que? 63. Quando surgiu essa paixão por carro antigo? Tem um cara novo, 22 anos... Tô pensando a ser o culpado aqui, mas eu não tô achando ele, não. 22 anos... Qual é a paixão por carros? 22? Obrigado, obrigado. São seus olhos. Amigo é isso, né? Ah, meu pai, né, cara? Ele sempre gostou e acabei pegando a mania com ele, né? Então, vai pegando um, aí quando você tem um, aí vem outro que aparece e fala ó, fulano tá vendendo um carro, aí vai te empurra outro carro também. Então, vai nessa. É legal que vocês são ecléticos, né? Vocês têm caminhão, tem Ferrari, tem Cadillac. Fusca. Fusca. Tem rural. Tem um Puma, tem... Sei lá. É muita porcaria, cara. E é legal que você não consegue... Tem a Harley também, tem uma Harley 42. Você não... Harley? 1942? Embreagem no pé e marcha na mão. O mercado, ele é agregador, né? Por exemplo, o Gustavo fazendo um evento desse. Olha quanto a gente reúne, quantos carros. É que nem a gente consegue juntar pessoas com uma paixão em comum, né? Quer falar sobre o carro, sobre o motor, sobre a roda, sobre a reforma que fez, a pintura. Então, é gostoso, né? E aí você acaba agregando pro mercado, porque quanto mais a gente encontra, mais a gente faz, mais tem gente interessada no assunto. Eu tô pensando assim, né, o caminhão que você comprou, como é que é busca por uma peça de um caminhão que só tem dois no Brasil? A internet ajuda, óbvio, mas... É, sim, sim, mas é meio missão impossível. Acaba que você acaba fazendo uma adaptação aqui, uma adaptação ali. Esse caminhão, por exemplo, a gente acabou colocando um diferencial de Volkswagen Constellation, pra ele poder andar um pouco mais, porque ele é caminhão de transportes pesados. Tipo esses que dessem a serra, então ele não passava de 60 por hora. Mas a potência de arrasta era um absurdo, aí a gente vai, né, põe uma adaptação aqui, uma adaptação lá, e aí fica... Você acaba fazendo, mas você acha bastante coisa, principalmente na Califórnia, tem muita gente que gosta. Então você acha bastante coisa lá. Eu não sei você, mas eu sou viciado no Discovery Turbo, né, cara? Eu fico trabalhando no computador e deixo no Discovery Turbo. É reprise, eu assisto de novo. Eu faço a minha Discovery Turbo, né? É, né? A gente chega lá, desmonta, mexe, traz pra cá. A Ferrari, você falou da Ferrari, por exemplo. Ela tá aqui, o motor tá em São Paulo, a suspensão... Tá em São Paulo também, você vai fazendo cada coisa num canto diferente. Pra poder, você vai correndo atrás. E eu gosto de fazer a gente. A gente mesmo pega e... Vai correndo atrás, eu não pego e coloco numa pessoa. Você sabe que tem muitas pessoas boas que fazem isso, mas a gente acaba fazendo a gente mesmo porque é gostoso. A gente gosta de fazer. É um hobby, é um hobby, né? Você quer mexer na coisa. É, é... E aonde guardar esses brinquedos? Pequenininho, né, os brinquedos, né? O Cadillac tem seis metros de comprimento. Seis e pouquinho. O preto, aquele que você viu, ele tem sete e pouco. Cara, é difícil. A gente acaba deixando na empresa. Tem estacionamentos aqui em Santos que aceitam, então a gente acaba deixando lá. E aí é legal que tem um lugar que tem muita gente conhecida. Então, a gente acaba colocando todo mundo lá, o carro junto. É Fusca, Cadillac, Porsche, tem de tudo lá. Aí na hora de ir embora, olha o que ele faz com o cachorro. Olha lá na hora de ir embora. Vambora? Bom, vem, vambora. Valeu, Felipe. Bom, tô te esperando lá pra ir dar o rolezinho, hein? Ele tá prometendo, eu vou pegar esse Cadillac pra dar um rolê e fazer umas matérias. Em breve aqui no Na Moral. Em breve não, vamos hoje mesmo. De Cadillac, hein? Bom, esse foi o programa de hoje. Reunindo os amigos, os carros antigos. Espero que você tenha gostado aqui hoje, encontrando amigos que eu não vi há um certo tempo. Os carros maravilhosos que nos trazem uma memória maravilhosa. Até a semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer sorte.